Aparentemente vocês têm muita curiosidade pra saber como são os mercados aqui, o que a gente compra, quanto que custa, como que é E hoje eu vou sair pra fazer compra em um dos meus mercados favoritos aqui na Irlanda e vou levar vocês comigo Antes de sair, já tô pegando aqui as minhas sacolas, né, porque aqui, essas sacolas, né, de supermercado Eles não dão no mercado e são bem caras Então é bem legal a gente já levar de casa pra não precisar comprar a sacola lá no mercado Além de que isso também é bom pro meio ambiente, né, então não custa nada pegar a sacolinha de casa, levar, reutilizar várias vezes a mesma sacola e a gente faz isso Depois que a pandemia começou, eu passei a fazer muita compra online, né, e aí pra fazer o melhor, eu acho que o melhor mercado aqui pra compra online é o Tesco A gente tava comprando bastante no Tesco, só que assim, pra mim e pro Matê, o Tesco não é o melhor mercado que tem aqui A gente prefere o Audi, por causa de preço, mas também por causa da qualidade, por causa do tipo de produto que tem lá O Tesco, ele assim, ele tem muita variedade de produtos sim, só que tem alguns produtos específicos que eu não acho fácil no Tesco E também, além de não achar fácil, né, esses produtos muito específicos, eu acho que o Tesco, ele é um mercado mais, assim, de produtos de marca, de coisas que são de marcas conhecidas daqui Então assim, se você quer comer comida bem irlandesa, né, tudo mais, o Tesco, ele é uma ótima opção Mas se você quiser experimentar pratos de outros lugares da Europa também, o Lido e o Audi, eles têm muita opção também de coisas que vêm de outros países da Europa Então a gente acaba, pelo porquê o Matê de outro país aqui da Europa e tudo mais, a gente acabou se acostumando a ter muitas coisas de muitos países diferentes aqui Então a gente prefere esse mercado E hoje eu vou no Audi, né, que é um dos meus mercados favoritos aqui E aí, assim, o Audi, ele também tem um sistema de entrega Só que eu acho que o sistema de entrega deles não é tão eficiente quanto o sistema de entregas do Tesco Então a gente prefere ir lá e comprar pessoalmente quando a gente quer comprar no Audi Além disso, também eu vou aproveitar que a gente vai no centro, né, pra passar nesse mercado Aqui em Douglas também tem, vai ter um, né, porque na verdade tá sendo construído Mas aqui em Douglas tem o Tesco e tem o Duns E é isso, acho que é isso Não me lembro de mais nenhum outro mercado que tem ali perto, não Mas o Audi ainda está sendo construído, então a gente precisa ir pro centro pra poder comprar E aí, já que a gente vai pro centro, eu vou aproveitar também pra passar no mercado asiático Pra comprar tapioca, coisinhas assim ainda mais diferentes que a gente encontra lá no mercado asiático A gente já chegou em casa E pra variar, tomamos banho de chuva Porque estava um dia lindo quando a gente saiu e começou a chover E pra variar, eu não levei a minha capa de chuva Ou seja, tomei banho de chuva na rua mais uma vez Porque parece que eu não aprendo a morar na Irlanda Não sei, não adianta Mas a gente já chegou em casa e eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou hoje Vou mostrar o resultado aqui das nossas compras E aí, eu vou mostrar aqui cada item que eu comprei E eu vou colocar o preço aqui na tela Porque eu tenho que achar a nota aqui que eu guardei em algum lugar Que eu ainda não sei onde está Então, eu vou colocando o preço aqui depois na edição pra vocês Porque eu acho que também fica melhor Porque daí eu não preciso ficar aqui Catando o preço de cada coisa agora Eu deixo os meus problemas sempre pra hora da edição Essa compra que eu fiz foi uma compra pra duas pessoas, né? Pra uma semana Mas algumas coisas aqui duram um pouquinho mais que uma semana E aí eu vou mostrar pra vocês E depois vocês deixem aqui no comentário Se vocês acharam os itens aqui muito caros ou não Pra começar, a gente comprou essa bandejinha aqui de salame apimentado Da Alemanha E eu vou deixar o preço dela aqui Isso aqui, né? Que é salsinha Acho que é isso que fala Isso aqui que é o quê? Black pudding e white pudding Que é um negócio que é super comum aqui na Irlanda Que eles comem no café da manhã Parece uma salsicha, sabe? Só que é um negócio... Uma salsicha não, uma linguiça, né? Só que esse negócio aqui é de plástico Aí você remove o plástico Corta, frita e faz ele E eles comem isso no café da manhã Só que eu particularmente não gosto disso Compramos tomate seco Uma bandejinha de nhoque Esse saco aqui de cenoura Que é orgânico E ele é... Ele tem 750 gramas Esse saco aqui de pão também Ele é daquele pãozinho que você coloca Pra assar, sabe? Você coloca ele pra assar em casa E aí você come ele Parece que ele tá fresco, sabe? Isso aqui, cara Bacon loin ribs Eu não sei direito o que é isso aqui não É tipo costela de porco, sabe? Só que é defumado Comprei isso aqui pro gato, gente Que isso aqui é aquele negócio Que você vai tirando aqui Essas bolsinhas, né? E aí aqui dentro dessas bolsinhas Tem uns palitinhos Que você vai quebrando E vai dando pro gato Tem até a foto dele aqui Compramos esse frango E ele tem 815 gramas A banana Que eu acho bem parecido com banana caturra, né? Como vocês podem ver A banana vem verde aqui Essa daqui é uma banana orgânica Normalmente a orgânica Tem um gosto um pouco mais de banana, sabe? Porque eu acho A banana que não é orgânica Tem um gosto muito artificial, assim E ela parece banana caturra? Eu acho que parece banana caturra É o único tipo de banana Que tem aqui na Irlanda É esse Isso aqui é abobrinha Compramos esse pacotinho aqui Com duas abobrinhas Esse pacote de batata aqui Com um quilo de batatas Um negocinho desse aqui Com quatro alhos Esses três pimentões aqui Um brócolis, né? Uma coisinha dessa aqui de brócolis Esse pepino aqui Orgânico também Um pacotinho desse aqui Com três tomates Aqui Um problema que eu vejo É que tudo tem muito plástico, né? Como vocês podem ver Tudo é embalado no plástico Essa bandejinha aqui de cogumelos Outro negócio que o Maté adora Que eu não gosto Feijão cozido no molho de tomate Que eles comem isso aqui No café da manhã Eu particularmente Não gosto disso aqui não Isso aqui Que eu adoro É o congelado Do que eles fazem O Fish and Tips, né? Que na verdade São quatro pedaços De bacalhau Que eles servem assim Empanados, né? Vem assim empanado Você só coloca no forno Aça E aí você come Pegamos essa cebolinha Aqui também E pra terminar Essa caixa aqui de chocolate Que é a falsificação Do Kinder Bueno E que por sinal É muito bom Eu adorei E aí eu acabei de achar Aqui a notinha A gente foi até bem econômico Essa semana Tudo que a gente comprou No Audi, né? Deu 29, 28 Que é pra duas pessoas, né? Deu quase 15 euros aí Por pessoa No mercado asiático A gente foi pra comprar Tapioca Isso aqui na verdade É pra fazer a tapioca É a fécula de mandioca Pra fazer E aí a gente comprou Duas dessa daqui E a gente acabou Comprando também Isso aqui Que é Um Foi um negócio Com Kit Kat Tinha umas bolsas lá Sabe? Com cada um deles E eles estavam vendendo Também esses saquinhos Com um de cada Pra experimentar Aí a gente pegou dois Porque eram diferentes, né? E aí Um na verdade Já está comido Aqui A gente só tem a embalagem E mais dois E esses dois aqui Que a gente ainda não experimentou Mas a gente Comeu esse daqui E ele tem gosto De, sei lá De... Cara, não sei dizer De o que que é não É bem estranho o negócio Na verdade eu não faço A mínima ideia Do que que é isso Se alguém fala japonês É japonês isso? Não tenho certeza Mas eu acho que é japonês Se alguém fala A língua que está escrito Isso aqui Deixa pra mim no comentário O que que foi isso Que a gente comeu E a gente não sabe Entendeu? Porque está difícil O negócio aqui Mas isso aqui Eu acho que foi o negócio Mais caro que tinha Porque era super diferente Mas foi isso Se você tem curiosidade De saber o preço Das outras coisas, né? Acomodação Aluguel Contas Tudo mais Eu já fiz um vídeo Falando sobre todo o custo de vida Que eu tenho aqui em Cork Então se você tem curiosidade Eu acho legal Dar uma olhada nesse vídeo Vou deixar o link dele Aqui na descrição E por hoje foi isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado E até a próxima E até a próxima